temperaturas altas, chegando a 30 graus na segunda-feira. Com a chegada de ventos, a mudança foi repentina e as temperaturas despencaram novamente, trazendo chuva. E segundo a previsão, a chuva e o frio devem continuar até a sexta-feira. Alunos da UDC aproveitam o conteúdo das salas de aula para colocar em prática o que aprenderam. É no local chamado de Espaço Comunicação que eles estão produzindo o livro. A faculdade UDC oferece aos estudantes programas de estágio, uma forma de aprimorar os conhecimentos. O Espaço Comunicação é um ambiente onde os acadêmicos de comunicação social colocam em prática a teoria que aprendem em sala. O Espaço Comunicação nos abre uma porta ao mercado de trabalho. Ele é como o nosso primeiro estágio, executando algumas tarefas que estão dentro da nossa área de estudo. A gente tem essas primeiras oportunidades de estar colocando em prática tudo que a matéria que os professores passam em sala, todos os trabalhos que a gente faz, a gente pode trazer tudo aquilo. A metodologia que a gente vê em sala, a gente pode trazer e aplicar aqui. No Espaço Comunicação, os alunos estão desenvolvendo um livro em comemoração aos 30 anos da PASF. Além do livro, o espaço é voltado para projetos da faculdade, um laboratório experimental. Sou mais responsável pela parte de diagramação do livro, que envolve a formatação dos elementos visuais e textuais do livro. Enquanto a outra acadêmica de publicidade, ela fica mais responsável pela decupação das fotos, para organizar tudo bonitinho, para a gente colocar no texto em cima do livro. Para os futuros profissionais de comunicação social, essa oportunidade é de suma importância. No próximo bloco, atenção especial aos animais. O 4 de outubro foi dia de São Francisco de Assis. Militares reforçam a fiscalização em locais estratégicos, A ação é um retorno de um trabalho de combate ao tráfico de drogas, armas, contrabando, além de crimes ambientais na fronteira. A Operação Fronteira Sul 2 foi realizada na Ponte da Amizade e foi coordenada pelo Comandante Militar do Sul. O objetivo é treinar as tropas e estreitar a relação com outros órgãos de segurança pública. Além das fiscalizações nos veículos que vinham do Paraguai para o Brasil, as ações devem prevenir e punir ações ilícitas. Em um dia de operação, já teve resultado. Os militares e os servidores da Receita Federal apreenderam sete carros com placas de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os veículos estavam carregados de mercadorias contrabandeadas. O valor dos produtos chegou a R$ 50 mil. A ação foi no posto de fiscalização Bom Jesus, em Medianeira. Na manhã de quinta-feira, a Polícia Federal apreendeu um caminhão com aproximadamente 550 caixas de cigarro em uma chácara entre Diamante do Oeste e Veracruz. Um caminhão da Polícia Federal foi usado para auxiliar na apreensão. Os dois condutores foram presos e os cigarros serão levados ao pátio da Receita Federal. Diversas cidades de quatro regiões do país ficaram sem energia elétrica na noite da última quarta-feira. No Paraná, o apagão atingiu 380 mil consumidores. Na quarta-feira, por volta das 9 horas da noite, um incêndio em um transformador na subestação de Furnas em Foz deixou partes das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte sem luz. Mais de 20 cidades ficaram sem energia. A previsão é de normalidade ainda nesta quinta-feira. Falando mais uma vez da importância da formação profissional, eu recebi na série de entrevistas sobre o vestibular da UDC e do ângulo americano a coordenadora do curso de Pedagogia da UDC, professora mestre Kátia Regina de Oliveira. Olá, professora. Tudo bem? É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Olá, um prazer é todo meu. Essa é uma oportunidade bastante importante para a gente que está divulgando o curso e que está tentando passar para as pessoas qual a importância do curso de Pedagogia para a Foz do Iguaçu. Mãe, por falar no curso, qual é o que mais chama a atenção do aluno que opta pelo curso de Pedagogia? Eu acho que são as possibilidades de atuação. Para o profissional da pedagogia, sempre há um mercado de trabalho promissor. Então, nós temos concursos públicos, nós temos instituições que oferecem oportunidades para pedagogos comporem as várias equipes multidisciplinares, sempre na perspectiva de organizar projetos educativos. Então, essa possibilidade, ela chama a atenção, porque é uma perspectiva positiva para quem está procurando assumir o mercado de trabalho. Tem diversas áreas de atuação, não só com os estudantes, mas tem outras áreas que eles podem atuar. Com certeza. Então, a gente até precisa falar sobre isso, que o pedagogo não atua só dentro da escola. Ele também tem outras possibilidades. Existem empresas, hospitais, instituições que estão contratando profissionais da pedagogia para justamente assumirem a função de organizar esses projetos de educação. Então, por exemplo, numa empresa, pode-se contratar um pedagogo para cuidar da capacitação dos funcionários, da formação continuada desses funcionários e ajudar juntamente com a equipe multidisciplinar para encontrar qual é o lugar adequado para isso, profissional dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Ele também lida com as pessoas, na verdade. Com certeza. Sempre o nosso foco, o nosso objeto de estudo é o ser humano. Então, nós, durante o curso, durante a formação do pedagogo, nós trabalhamos, estudamos desde a primeira infância. Uma grande responsabilidade, porque, na verdade, as crianças, às vezes, até passam mais tempo no colégio do que com os pais. Isso. Hoje em dia, sim. As crianças passam quase que tempo integral na escola e recebendo uma formação completa. O que a nossa preocupação é essa. É dar a oportunidade para desenvolver o máximo possível as potencialidades das pessoas. Isso é importante. Professor, agora a gente vai falar de atuação dentro da faculdade. De que forma os estudantes, eles têm prática? Eles não ficam só na teoria. De que forma eles aprendem a atuar? O curso de pedagogia, ele é... São 60% de aulas teóricas e 40% de aulas práticas. Então, os alunos, a partir do segundo período, eles já começam a frequentar o nosso laboratório de atividades pedagógicas e lúdicas para desenvolver mecanismos, instrumentos para aprender, para poder atuar dentro das várias dimensões da educação. Então, o nosso laboratório hoje, por exemplo, ele ali comporta materiais e instrumentos de ludicidade para as várias disciplinas didáticas. Então, geografia, matemática, português, história. Então, todas essas disciplinas, elas comportam momentos de se aprender a lidar com isso. Então, a gente tem um espaço bastante importante, né, no qual as pessoas podem trabalhar, desenvolver, né, vivenciar a experiência. A qualidade profissional. Isso. E os professores estão aí para contribuir, professores capacitados, a gente sabe, a gente conhece. Fala um pouquinho da formação para quem não conhece, está em casa, está assistindo ou não sabe a formação deles, na verdade. Nós temos hoje um corpo docente bastante estruturado, né, com mestres, doutores, profissionais que estão sempre em contínua formação, né, preocupados aí em atender à atualidade. E como o nosso curso, ele está completamente adequado às diretrizes, né, então isso exige que os profissionais também tenham essa visão atualizada e ampla. Sim, claro. Então, vamos aproveitar e fazer, assim, um convite para quem está querendo, está em dúvida ainda até, mas quer conhecer a estrutura do curso e frisando o vestibular, que é dia 20 de outubro. Isso. Então, nós estamos convidando aí as pessoas que estiverem interessadas, né, em conhecer a nossa estrutura, que entrem em contato conosco lá, 3028-3232. Peço para falar com a professora Kátia, né, e a gente pode agendar um horário para assistir uma aula, para conhecer os nossos laboratórios, né, e não se esquecer de se inscrever, né, para o vestibular do dia 20. A gente aguarda vocês.